A mudança de vida que você tem a partir do momento que você entra no SENAI é radical. Eu fui um ex-aprendiz e eu sinto muito orgulho de ter participado do SENAI, de ter participado desse processo. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. O candidato do SENAI, ele rende mais, ele vem mais bem qualificado, ele vem mais seguro. Escutando a indústria, a gente conhece o trabalho do SENAI. Porque transformar vidas de empresas e pessoas é o nosso trabalho. No Paraná, são 36 unidades operacionais que atendem a diversidade empresarial do Estado, distribuídas de acordo com as características industriais de cada região. Das unidades, três são Centros Nacionais de Tecnologia, tidos como referências nas áreas de celulose e papel, saneamento e meio ambiente, madeira e mobiliário. Com as unidades móveis, o SENAI leva conhecimento e informação para todos os municípios do Paraná. Até mesmo onde não tem SENAI. Pela internet, o SENAI forma profissionais para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, com o know-how de quem tem mais de 60 anos de experiência em educação. Desde 1943, quando o SENAI nasceu no Paraná, a vida da indústria e dos trabalhadores não foi mais a mesma. De lá para cá, com o crescimento do SENAI, cresceram as pessoas também. Em todo esse tempo, mais de 2 milhões de alunos foram preparados nas salas de aula, laboratórios e centros tecnológicos do SENAI. São 100 mil profissionais capacitados por ano, o que representa um quinto da força de trabalho do Paraná. Quando a gente vai contratar um funcionário, já dá preferência para o pessoal que tem curso do SENAI. Quem quiser começar a profissão e seguir a profissão, comece pelo SENAI, que já é meio caminho andado. Esses alunos saem do SENAI prontos para o mercado de trabalho e preparados para transformar a vida das empresas. Profissionais capacitados a atender às necessidades da nossa empresa. Mais de 91% dos alunos formados nos cursos técnicos do SENAI Paraná garantem uma vaga no mercado de trabalho. Você ganha em criatividade, em conhecimento e melhora muito a produtividade da empresa. No Brasil, o índice de empregabilidade dos cursos do SENAI é de 81,6%. Para celebrar o processo de formação dos alunos, o SENAI realiza a Olimpíada do Conhecimento. A maior competição de educação profissional das Américas. Nesse momento, o SENAI apresenta toda a sua qualidade de ensino profissional e know-how tecnológico. Estas e outras milhares de histórias tiveram origem nos programas que o SENAI desenvolve em todo o território paranaense, promovendo a educação para o trabalho e a cidadania através de cursos profissionalizantes em cinco modalidades. E a partir de 2009, o SENAI passa a oferecer no Paraná cursos de graduação para a formação de tecnólogos. Toda essa inteligência e expertise acumuladas desde o início da década de 40 na formação de profissionais qualificados são transferidas também para as consultorias, ensaios laboratoriais e apoio tecnológico. É como se você tivesse à sua disposição uma biblioteca muito grande. É uma ferramenta extremamente importante para as empresas, porque você tem às vezes uma dúvida, e essa dúvida envolve informação tecnológica. É o SENAI Empresas, disponibilizando conhecimento e informação, que geram ganhos de competitividade e produtividade das indústrias do nosso Estado. Em sintonia com as tendências do mercado global, o SENAI reconhece a inovação como mola propulsora para o desenvolvimento sustentável da indústria. O SENAI tem sido a mola propulsora de todo esse projeto. Através do programa Inova, o SENAI premia alunos, professores e técnicos que desenvolvem produtos e processos de produção originais. Desde 2002, o SENAI promove no Paraná a qualificação profissional de pessoas com necessidades especiais, visando estimular seu acesso ao mercado de trabalho. Eu acredito que o SENAI foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Este é o SENAI, trabalho que transforma vidas de empresas e pessoas. Eu acredito que o SENAI, trabalho... Música... 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 Obrigado.